Tenho um abuso calvário Sim, eu sei o quanto o som Se a fé vacilar, quero a cruz me apegar Pois a mim, meu Jesus, me salvou E daqui só me traça E eu não sei a ver como será Pela fé, vida eterna E de paz, meu Deus Mas enfim, eu chegar lá no mar Assim eu creio em Jesus Pendurado na cruz O seu sangue é capaz de salvar A minha nariz De mim, eu quero O seu sangue é capaz de salvar O seu sangue é capaz de salvar O seu sangue é capaz de salvar Do seu sangue é capaz de salvar Pois ali, meu Jesus te salvou